Oi galera, beleza? Plantar em laje com hélio molecote galera, aqui ó, minha rosa aqui galera, ó, tem uma boboletinha aqui ó Ei, olha lá, viu lá galera, essa boboletinha, essa maravilha de rosa aqui ó, bem direto boboleta aqui galera Plantar em laje com hélio molecote Batata doce, tá colhendo aqui, batata doce amanhã Cenoura, linda cenoura aqui com uma pacolheta, algo mais tô colhendo, meu pé de maracujá aqui jogado Aqui um quiabo, ó o pé de quiabo É isso aí galera Plantar em laje com hélio molecote, né? Torta limomona galera, ó Torta limomona, tá do bom pras terras É isso aí, finalizar aqui ó São rodas Torta limomona 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 Tchau, tchau.